Música 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 release estamos aqui em mais um blog de Canterbury E assim, ia ter que ter pré-estreia, né? Sempre, né? Importante. Mas a pré-estreia do especial de Halloween é especial. É o que a gente aguarda, né? Ah, e eu tava falando desde faz uns três meses. Então a gente espera que realmente seja o especial. Porque a gente tá cedo das expectativas. É, é uma pena, mas eu espero que... Então a pré-estreia de hoje é do filme Exos, hoje é o sexto. Vou devolto. Que é uma continuação? Parece que sim. Parece que eu percebi que é uma continuação. Parece que a mãe de Regan está neste filme. Não vamos ter Regan, não sabemos. Pode ser que ela apareça. Ela morreu. Ela... Não é possível. Ela virou a freira 2. Virou uma freira. Ela falou, ela virou uma freira. Eu falei, meu, é muito mais filme de freira. Vamos, ó, 2024, vamos mudar essa premissa. Porque já deu, né? Filme de Exorcista a gente aceita. Mas, porra, a freira toda hora. Nossa, véi. Só esse ano foram os quatro para a estreia de freira. De freira. Mas, assim, parece ser interessante, né? É um filme foda, o Exorcista. Então, você fazer um assim. É que já tem uma sequência lá que a gente... Eu não lembro se eu assisti. Provavelmente eu assisti o primeiro. Não impactou. Impactou? Impactou. Então, agora, com a mãe da Riga desse filme, vamos torcer. Lembrando que é para a geração de agora, né? Nós que somos anos 80. A gente não pode esperar anos 80, né? Sim. Então, vamos entrar sem expectativas. Zero expectations. Porque a gente olhou o Rotten Tomatoes, tava 22, velho. Por cento. Tá. Achei isolado. Baixo pra caramba, hein? Menos que a média do filme de terror. Preocupante. No mínimo. Mas não vai. A preceira pode ser melhor do que o filme. Pode. Que a Universal manda... Grande chance. Que a Universal manda bem, né? Que a Universal manda bem, né? Que a Universal manda bem, né? Que a Universal manda bem. Então, estamos esperando ver um exorcismo lá dentro. Vamos ver as ativações que temos. Pipoca, que temos que pôr, temos lanches. Lógico. A gente veio sem almoçar. A gente tá com fome. Não, só almoçou, eu nem pensei. Almocei, mas foi pouquinho. Já tô cheia de tremelique aqui. Pronto pra desmaiar, mas o look eu entreguei. Entregou a Donilha. Aqui, ó, a bolsinha. Ah, meu vindo! Ai, gente! E a Hermione? Ah, é verdade! Olha só! Hoje a bolsinha peculiar, ela deu uma diminuída. Não trouxe a bolsa. Tem que ficar a bolsa. Tá frio. Mas assim, cansada de ligar com freiras e exorcismos. Hoje vamos ligar com quem? Um exorcista vai ter que ter. Tem que ter exorcismo. Amo. Mas provavelmente não é uma freira. E eu tô achando que nem um padre. Hum, será? Não sei. Então, assim, expectativa zero. Pra vocês apoiarem o nosso especial de Halloween, que tá com a gente, um super hoje. Parece. Demorou horrores pra aceitar. Achei que eu ia chegar atrasada. Eu não sei o que tava sério, em São Paulo. E o valor foi assim. Tava listo. Então façam super chats. Façam suas doações. Apoio pra tarde. Nossa. Sexta básica, gente. Comida a gente aceita também. Doce. Tá. Pode ir lá na minha lista da Amazon. Tem chocolates. A gente aceita. Pra gente comer nas pré-estreias. Pra gente comer nas pré-estreias. Então, assim, apoie em real o Catarse. Porque o Catarse, além de você apoiar, você também recebe. Então é conteúdo e demais conteúdo. E assina, você também pode assinar, virar assinante lá no meu Instagram. Que é mais baratinho. Quando você assinar, minha gente, já é um salve. Já ajuda muito. E outra coisa é deixar seu joinha, seu comentário, compartilhar. Me seguir lá no TikTok. Porque tem a senhora que tá muito braço. Especial de Valo In. Louquíssima. Tá louquíssima lá. Se coçane. Se coçane. Transformação vampírica. Alerta, alerta. Então é isso. Então espero que vocês gostem dessa pré-estreia. Especial de Valo In. A gente também, né? Espera. A gente espera. Então aqui na fila, a fila do povão, é isso? É, é o geral. Então a gente tem convidado da Universal. Então estamos na filinha da Universal. Da Universal. Amém. É isso. A gente tem convidado da Universal. O que é isso? 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 Eu sempre sento na lateral Não E a gente vê uma foto arrasando nas fotos Ai gente Então tem que seguir o Instagram pra ver essas coisas Então é isso? Expectativa zero O Fabiano falou que tem um crítico que ele segue Que é o pior filme que ele assistiu no ano Meu Deus! Não vai ser! Temos fest Fui até batizada pelo padre lá fora O padre batizou Nem pegou fogo Eu já sou batizada Tá tudo certo, minha mãe já cuidou dessa parte Então eu sou uma bruxa legal Uma bruxa batizada Uma bruxa batizada Então é isso, vamos assistir Eu tô ansiosa agora Também O Fabiano estragou o rolê agora Ou não, né? Ou não, ou ele avisou Então vamos Olha o moço lá querendo fazer conteúdo Não Nossa, aquela luz aí era boa, hein? Chega a gente separar Corpo e sangue! Não vindo na bruxa acabou, né? Tá sangrando a moça Corpo e sangue! Tá amarrado Vai, puxar! É! Reprendido Eita, frio! Tomou um bafão Fala, que bruxa Vai, puxar! Vai, puxar! Vai, puxar! Vai, puxar! Tchau, tchau! Ei, puxar! Vai, puxar! Tchau, tchau! Eita, tchau! Tchau, tchau! É! Olha o bafão Chega, pete! Pega, pê! Pega! Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau! Música Mossa, me dá o ingresso Música 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 também né que é só o padre porque no vaticano as mulheres as freiras não podem praticar o exorcire isso né então fica um negócio que tipo só pode nem participar né e a gente tava zoando o negócio das freiras, ai não aguenta mais freira no tipo de terror temos uma freira mas uma freira é diferente então assim eu gostei dessa idéia a idéia foi bom eu acho que eles perderam aí eles quiseram ser tão inclusivos porque um monte de filme esperto conta disso é verdade eles quiserem ser tão inclusivos que eles esqueceram do rolê dos anos 80 dos anos 70 do verdadeiro exorcista por mais que tenha atriz né a mãe da rie muito mais eu acho que ali não adicionou não foi totalmente necessário existem referência às vezes tem surpresas mas que não é o suficiente para ser um fanservice não é então eu acho que por isso que todo mundo está dando uma nota muito baixa mas assim maquiagem sem calderões ambientação sem calderões tem os efeitos especiais que pode entrar numa briga aí de tipo ai que né eu e a flávia a gente estava discutindo que tem muita gente não gostando da fantasia dos filmes de terror esse negócio de sair fumaça a gente está falando da freira né que muita gente está falando da freira que é isso gente 2023 vão ter essas coisas mais fantasiosos acho que só não vai ter quando a idéia é fazer um filme com a estética dos anos 80 e 70 então eu acho que pra geração de agora é um exorcista bem aceitável mas pra gente que nasceu nos anos 80 a gente queria ver uma coisa mais é como se eu sabia a impressão de assistir o jovem bruxas novos que teve a participação do aniense no final e agora também teve eu acho que eles fizeram uma lambança no roteiro até o meio do filme estava muito bom estava bem legal o começo é legal eu falei pra Flávia daqui vai só a ladeira abaixo e foi mesmo porque começou a ir muito rápido as coisas começaram a acontecer loucamente enfim então se você não quer spoilers deixe seu joinha e é isso vou dar dois quadrinhos três pra idéia que é muito boa mas dois não vou contar agora com spoilers gente a mãe da Regan do filme do primeiro não fez porra nenhuma ela só se machucou e quase morreu achei que ela fosse morrer pra mim ela podia morrer ia fazer mais sentido teve uma hora lá que estava rolando um exorcismo e ela começou a ver uns bagulho no hospital que eu não fui muito ontem e no fim aparece quem? a Regan né? ai que eu achei tosco tosco demais não precisava eu acho que podia ser ela desde o começo não sei o que aconteceu não sei se eles achavam a ideia forçada mas pra mim ela poderia estar o final inteiro participando que ia ser mais da hora mas as vezes ela não quis ai gente as atrizes não deveriam ter aceitado não deveriam mas é isso tipo eu acho que elas não precisariam estar no fim não mesmo? eu sei que sem elas o filme fica meio né se tirar elas é um filme incomum mas eu acho que eles quiseram fazer o fanservice mesmo né mas fez mas fez errado então eu acho assim sem elas ia ser um filme de terror normal 3 caldeirões a gente sempre assiste filmes normais sempre muito tipo filme mediano né é ia ser um filme mediano mas botou elas caiu lá embaixo eu acho que esse foi o erro botou elas o fogo fritou e ai mas assim quem gosta é o que eu sempre falo quando eu comento pra vocês no filme do livro peculiar vocês falam ai leio não leio gente se você quer ter a sua própria crítica você tem que assistir você tem que ir no cinema você tem que ajudar sendo o filme ruim ou não se você ouviu a crítica você não vai no cinema eu não consigo ser essa pessoa eu gosto de ter a mesma opinião se você é muito fã de exorcista e tá com medo gente vai com medo não o seu filme top da vida já foi agora é pra uma nova geração a gente tem que aceitar as novas gerações mas nem tem que vir com essa expectativa né é elas são diferentes da gente entendeu eu queria ver a opinião de um peculi jovem quando eu assisti esse filme talvez pra eles isso seja super legal pois é ai vai de vocês né oi agora você vai se apresentar né se apresente oi eu sou o leo o leo do tita é o leo do leo eu já entrevistei isso aqui ó falou sobre o filme maravilhosa inclusive o que você achou do filme eu já entrevisei aqui ó eu já to dando minha nota eu já odiei são cinco aldeirões concordo de um a cinco aldeirões não tem meio tá bom é um 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 é e um porque ainda você era humilde a menina vou estar ali ó dois aldeirões eu acho que cumpriu de um a cinco eu acho que cumpriu de um a cinco três e meio Uma tensão maior, só que faltou um pouquinho, mas agora sim, tipo, a história em geral foi legal. É o que eu acho que eles pecaram no fanservice, foi aí que eu acho que a nota caiu lá embaixo. Eu gostei do fato que eles trazerem outras regiões. Isso! A ideia é boa, e se não tivesse o peso do Exorcista, eu daria 4 caldeirões, porque seria um filme mediano, normal, que a gente assiste normalmente. Agora é o Exorcista, você tem que ter aquela... A minha melhor parte foi numa, eu não vou dar spoiler, mas numa parte que eles têm que escolher entre uma das pessoas que estão possuídas. Pra mim ficou uma cena de tensão ali, mas ficou realmente, mas pra mim foi a melhor parte, por isso que eu dei. Mas a ideia de todas as regiões, que nem ela falou, que nem ela falou pra vocês, eu achei isso muito legal porque não fica só dependendo da igreja católica pra tirar um demônio de dentro de vocês. Nós como bruxa sabemos que não é bem assim. Eu tava quase esperando a macumbeira lá, maravilhosa, salvar o rolê. Mas a ideia do filme não era essa. A religião africana não era a que ia salvar, era tomar todos os religiões, a fé... Mas é isso. Mas é o que eu tenho... Não tem ainda. Hã? Não tem ainda. Mas é o que eu falei, vocês tem que criar a própria crítica de vocês. Isso, é verdade. Não tem que ir pela gente. Vocês viram que as notas foram... você deu quantos quadros? Menos um. Menos um. Menos um. Ele foi pior que a gente. Foi. Então assim, cada um tem a sua opinião. E aí a gente quer saber a opinião de vocês também. Então vá no cinema, assiste... Pra mim até que tá dozeante. Ah, é verdade, é verdade. Fiquem aí com todas essas desenhas maravilhosas. Né? Então é isso. Agora a gente vai embora, que a gente vai pegar R$300 no Uber pra voltar pra Zona Leste. Porque essa é a vida do criador de conteúdo. Eu vou pro Grajá porque eu tô em cima. Quem conhece aí do Grajá porque vai entender. É longe, é longe. Então é isso. Dá tchauzinho. Dá tchau, gente. Obrigada.